Fala galera, beleza? Aqui tá falando o pai do game, vou fazer mais uma grande gravação aqui Fazer uma amistosa aqui ao vivo Carregando Flamengo, isso aí, vamos lá fazer uma amistosa aí, tá escolhendo o time lá Escolhe aí bro, se tiver me ouvindo Tá me ouvindo aí? Isso aí, tá? Isso aí bro, eu tô gravando aqui Meu canal, LAN Gameplay Meu canal, LAN Gameplay Tô gravando, beleza? Vamos lá Isso aí, vamos lá Você é de onde? Sejam todos bem-vindos a Stanford Bridge em Londres Não é um estádio lá muito grande, né Caio? 40 mil lugares No tamanho do Chelsea é mesmo uma casa pequena, Thiago E aí Caio? Isso aí galera, vamos tentar um carinho aqui com o Chelsea Não sei se você joga bem, também não joga muito bem Tô começando a jogar agora, vamos lá Isso aí galera Faz tempo que eu não jogo Fifa E eu não tô acostumado a jogar com esse angle de câmera, mas não dá nada não Olha o gol Afastou e a defesa pode respirar Nossa senhora, o primeiro já foi Desiste não Vamos ver o replay Confira comigo no replay Azar? Azar? Nossa senhora, também tem goleiro aqui Escanteio marcado Que engraçado de qualquer jeito Que engraçado de qualquer jeito Que engraçado de qualquer jeito É enorme, muito louco esse nome Oscar Azar Dribble maravilhoso Mais um dele Joko Cara, isso aí é massa Passe no pé Usa o corpo para evitar o desarme Ozil Cristiano Ronaldo O lançamento Pô Cristiano Ronaldo, o que que é isso? Eu sou de Campo Grande MS E você? É isso aí bro Se você quiser adicionar eu aí depois Para jogar assim Meu Deus Ele tem fama de atleta Ele tem fama de atleta Não é por acaso Se você colocar lá na origem Lan gameplay Que você acha? Azar? Esse, esse vídeo Eu tô gravando para amanhã Esse aqui né Vou colocar meu canal Olha que eu perco Vamos lá Tira Quase foi Foi e falta Não é por acaso Para acertar se mostrar o cartão agora Nossa a outra Chegou ele com o rapa aberto O que é que é que é? Agora vai ser o segundo. Ah, apaixonado. A cara cabeceou. Desperdicei. Que vacilo. Tira essa linha. Que vacilo. 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 não tem não tem o meu gol não tem o meu gol não tem o meu gol putz queria fazer graça errei fazer coberto achei que ia ser não tinha espaço para cruzar ele insistiu no lance pegou na defesa o professor termina o primeiro tempo você joga pesta né agora o terceiro filho agora o terceiro filho ele tá bom né cara filho a postura do time que mesmo levando o gol no começo não se descontrolou e por isso que o jogo continua equilibrado começa o segundo tempo com o Real Madrid em vantagem por aqui Xabi Alonso bola perdida pela linha lateral arremesso pro Real Madrid o time roda a bola cruzou no capricho parecia uma jogada perigosa mas foi bem a defesa já tem companheiro chegando para ajudar bom passe oi 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 janela no Vai chegando bonito, vai de cabeça, foi pro gol Bola bloqueada no meio do caminho O goleiro se estica O goleiro trabalhou bem até agora Não tá passando nada hoje Ó, Zil Fernando Torres Ixi, vai goleiro Uma saída de cinema do goleiro O mundo inteiro percebeu que ele tentaria esse passe Tentou o passe e errou Estragou o ataque inteirinho Passe perfeito Bola pra defesa agora Agora é ponto de ataque Era Passe completamente errado Bola redondinha Azar Opa, knockdown Na próxima tem que... Olha a chance Boa, a defesa do goleiro Saiu a bola pra escanteio Proxê é louco, os caras que iam fazer gol contra Tá maluco Onde você vai? Ivanovic Acertei comigo Acertei comigo Jogou Pode sair o contra-ataque Tocou bem a bola Tem gente na área Não acredito Arriscou Uma verdadeira barreira humana por ali Ela tá seguindo aí Ui Nossa, muito Vem Que goleiro Muito bom Fechou muito bem o ângulo do atacante Olha, hoje o ataque vai precisar inventar alguma coisa pra bater esse goleiro Ele tá inspiradíssimo Abriu na lateral Se acerta o passe A jogada ia ser muito boa Se o contra-ataque for rápido é meio gol É só tirar do goleiro Arriscou do gol Pega o goleiro Rebateu O contra-ataque era bom O cara me errou O gol desse Olha só Eu devia ter tocado com o carinha ali Foi fome Se eu toco Azar Azar Com lag Acho que é a internet Por isso que dá Ele passou pela marcação Como se estivesse jogando sozinho Verdadeu no gol Ozil Kedira Até onde ele vai com a bola Pegou o goleiro Com tranquilidade O lançamento foi vir Azar Os minutos vão passando A emoção aumentando Não tem nada resolvido por aqui Falta, né, Luiz? Ozil Cristiano Ronaldo Cahill Paul Azar Azar Falta, Luiz? O árbitro deu a falta E pode muito bem tirar o cartão do gol Falta marcada e já batida Fernando Torres Pode ser o último ataque Já pensou se eles empatam o jogo agora? Veio de carrinho com tudo Ozil Vai conduzindo a bola pro ataque Passe de balão com um jeitinho Azar É, tá difícil Isso aí, acabou E acabou Um a zero Tchau 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 Obrigado.